Bem gente bom dia Estamos aqui mais uma vez Dando uma conferida nas réguas Da água aqui da Barra de Jati Você vê aqui de cima da parede Essa ilhazinha aqui já está Bem pertinho de cobrir Porque O espaço da régua 3 para 4 É quase reto, olha só A distância E na régua 4 lá já está bem alto o volume d'água Agora a gente vai dar uma aproximada lá Para ver mais de perto A gente vai dar uma aproximada lá já está bem A gente vai dar uma aproximada lá já está bem Olha aí para ver Não aumentou nada o nível da água Parece que baixou um pouco Porque quando eu vim aqui Quando a gente esteve aqui Sábado Estava perto dos 20 centímetros Mas hoje está no 14 Olha Acho que baixou um pouco Vejam lá A régua 5 Quase Descobrindo o número já Olha Baixou um pouquinho Mas a gente sempre vai estar aqui acompanhando Quando sobe Quando desce A gente sempre vai estar informando Olha só Se inscreva no canal. Hoje está um dia bem ventilado e veja como a água está agitada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.